Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade abordando e entrando a fundo no Estatuto da Polícia Civil a 34 e 37 de 2000 de 1975, o nosso Estatuto da Polícia Civil. Nós vamos observar que a banca trouxe no edital o Estatuto e alterações. Esse termo alterações indica que ela quer que você tenha uma visão mais ampla, mais atual, uma visão atualizada do Estatuto. Vamos começar vendo as características e vendo como você vai analisar o Estatuto da Polícia Civil. Vamos lá, me acompanhe. O nosso Estatuto da Polícia Civil, a 34 e 37 de 1975, nós temos que ela foi promulgada em 25 de junho de 1975. Ocorreu a promulgação, foi promulgada, mas ela foi promulgada nessa data, publicada, mas ela não entrou em vigor automaticamente naquela data. A lei veio com a previsão de que ela só entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 1976. Então ela teve um período de vacácio-leges de seis meses. Seis meses, seis meses de vacácio-leges, durante esse período de vacácio-leges é um período em que a lei fica, a lei publicada, mas ela não entra em vigor, não está surtindo efeito, que é um período de adaptação, onde todos vão estudar a lei e colocar em prática. Até que no dia 1º de janeiro de 1976 ela entrou em vigor, ela entrou em vigor com as suas normas, suas regras. Então o Estatuto da Polícia Civil, ele também veio com 159 artigos, 159 artigos, e a banca pede que os candidatos observem as alterações, alterações que foram muitas, foram muitas que ocorreram durante todo esse tempo, estão em 2021, o Estatuto é de 1975. E para observar e analisar essas alterações durante os nossos estudos, a Lei de Introdução ao Estudo Brasileiro, que é a Linde, a Lei de Introdução ao Estudo Brasileiro, traz algumas regras, traz alguns critérios para analisar qual lei nós vamos aplicar. Então nós temos três critérios. Vamos lá, vamos ver o critério cronológico, cronológico, o critério de especialidade, Especialidade O critério de especialidade E o critério hierárquico E o critério hierárquico Então diante de uma situação de conflito da norma, ou de dúvida para saber qual norma nós vamos aplicar diante das alterações, nós vamos observar o que? O critério cronológico. Ou seja, o critério cronológico diz que vai valer, o que é que vai valer? A lei mais recente, a lei mais recente, a lei mais recente vai valer, vai valer mais do que a antiga. Então a lei mais recente, publicada mais recentemente, ela tem uma precedência, vai valer, vai valer, é, vai valer mais do que a lei antiga. Então ela vai valer mais do que a lei antiga. Então o critério cronológico é esse. Aí a questão de atualidade. A lei mais atual tem uma preferência sobre a lei mais antiga. Então a lei mais atual tem uma preferência sobre a antiga. Esse é o critério cronológico. Já o critério da especialidade vai nos dizer que nós vamos analisar conforme o assunto tratado. Então uma norma geral, uma norma geral, tipo o regimento dos servidores públicos civis de Alagoas, traz normas gerais, para todos os servidores públicos. Mas uma norma especial, que é o Estatuto da Polícia Civil, ele tem preferência sobre a norma geral. É isso que diz o critério da especialidade. Uma norma especial tem preferência sobre uma norma geral. Então vai ser aplicada a norma especial. O critério da hierarquia, ou hierarquia, vai dizer que tem preferência sobre uma norma inferior. Então vai ser aplicada uma norma superior. Esse é o critério hierarquico. Por exemplo, uma lei, a Constituição Federal da República, tem preferência de ser aplicada sobre outras normas inferiores. Ela é hierarquicamente superior às outras leis, às outras normas. Então, dentro do Estado de Alagoas, a Constituição do Estado de Alagoas tem preferência, e ela é hierarquicamente superior às demais normas. Então é preciso observar essa hierarquia das normas. Então, quando nos depararmos com alterações ao Estatuto da Polícia Civil, temos que observar esses critérios cronológicos, da especialidade, o critério hierárquico. Então tem que se observar esses critérios para saber se foi alterado ou se não foi alterado. Então vamos observar isso. Vamos ao artigo 1º. No seu artigo 1º, o nosso Estatuto vai dizer lá, que fica instituído pelo presente Estatuto, vai ficar instituído, o que pelo Estatuto? O regime jurídico dos funcionários civis da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Então, ele institui um regime jurídico. E esse regime jurídico, é o que um regime jurídico? Regime jurídico é um conjunto de regras que trazem o que? Que traz a noção de direitos, obrigações, prerrogativas, prerrogativas, direitos, obrigações, prerrogativas e deveres. Então, o nosso Estatuto, ele vai formar um regime jurídico para os funcionários civis da Polícia Civil do Estado de Alagoas. E traz várias regras, direitos, deveres, obrigações, prerrogativas. O seu parágrafo único, ele diz que a Polícia Civil, o presente Estatuto, o presente Estatuto se compõe, ou seja, se forma de quê? Ele se compõe, se forma de quê? De normas especiais, se forma também, se compõe de normas gerais e de leis subsequentes. Leis subsequentes. As normas especiais, que tratam da própria carreira do policial civil. Aí, o Estatuto também se complementa, se compõe por quê? Por normas gerais. Como normas gerais, nós temos o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas, que nós vamos ver. E também por leis subsequentes, ou legislação subsequente, que vem em seguida para complementar ou alterar o próprio Estatuto. Então, se compõe dessa forma. Leis especiais, leis gerais e legislação subsequente. No artigo 2º, ele traz que os quadros da Polícia Civil, os quadros, são formados por quem os quadros? Quem é que compõe os quadros da Polícia Civil? São os funcionários policiais e os policiais civis. Os funcionários policiais e policiais civis são termos iguais, que o próprio artigo fala, que são termos sinônimos. Então, funcionários policiais e policiais civis, para o Estatuto, eles são termos sinônimos. Eles são termos sinônimos. No parágrafo único, nós temos que os cargos em comissão e a função gratificada, e os de função gratificada, quando exercidos por uma atividade de natureza policial, então, os cargos em comissão e os de função gratificada, quando exercidos por uma atividade, ou em uma atividade, quando exercidos em uma atividade de natureza policial, e que seja por um decreto do chefe do poder executivo, ou seja, quem é o chefe do poder executivo? O governador. Então, o decreto dele vai nomear uma pessoa a um cargo em comissão, ou vai nomear uma pessoa a uma função gratificada, que seja servidor, para poder exercer aquela função de natureza policial. Essas pessoas serão consideradas o quê? Serão consideradas também policiais civis. Então, o nosso parágrafo único trouxe mais duas situações que serão consideradas policiais civis. Serão consideradas policiais civis, os de cargo em comissão e os de função gratificada. Então, os de cargo em comissão e de função gratificada são prestidos por servidores. Já os, isso é diferente do cargo da função de confiança. Função de confiança é aquela de livre nomeação e exoneração, não entra aqui. Aqui é só o cargo em comissão e função gratificada. Por exemplo, o policial civil, o agente, ele recebe uma função gratificada para um exercício de uma atividade de natureza policial dentro da polícia civil, e aquela função gratificada vai ter uma sigla que vai lhe dar um adicional lá no salário e vai lhe dar atribuições ligadas ao cargo de natureza policial. Então, ele vai receber uma função gratificada a mais, ele vai receber uma função gratificada naquela atividade. Ele também é considerado como policial civil, aquela função gratificada. Vamos ter continuidade. O artigo terceiro vai trazer vedações. Qual é a vedação que ele traz primeiro? A primeira vedação que surge aqui no nosso estatuto, ele vai dizer que é vedado. É vedado o quê? Um serviço gratuito. O serviço gratuito é vedado. Você não pode prestar serviço gratuito na polícia civil. Não pode prestar serviço gratuito. Agora, para o parágrafo único, trouxe a exceção. Quando é que pode esse serviço gratuito? Ou quando ele foi exercido? Quando foi que ocorreu? Quando é que pode? Ele pode o quê? Só pode ser computável se anterior ao estatuto, a entrada em vigor do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Então, só é computável esse tempo de serviço gratuito se ele foi exercido anterior à entrada em vigor do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. E esse estatuto aqui entrou em vigor na data de 18 de setembro de 1954. Então, se ele exerce, um funcionário policial civil, exerce a função de agente de polícia, escrivão, na época, em 1954, se ele exerceu antes de 18 de dezembro, ele exerceu função gratuita aqui. Ele exerceu de forma gratuita por um período. A função de agente, ele exerceu aqui durante dois anos, anterior a esse período aqui. Então, esse período aqui de dois anos pode ser computado para os critérios e os benefícios de aposentadoria e outros cálculos de aposentadoria do servidor. Então, é o que diz o nosso estatuto. Só é computado o tempo de serviço gratuito, ele é vedado primeiro. A regra geral é que é vedado o serviço gratuito, não pode. Mas, servidores que antigamente realizaram o serviço gratuito, anterior ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, que também vedou, desde essa época, desde 18 de setembro de 1954, já era vedado. E aí, quem exerceu anterior a essa data pode ser computável. Pode ser computável para a aposentadoria e para outros benefícios do servidor. Então, o artigo 4º, ele fala do membro. Os membros, ele traz que os membros da Polícia Civil não podem acumular cargos. Os membros da Polícia Civil não podem acumular cargos. É vedado a acumulação de cargos. Mas, ele traz a exceção. Qual é a exceção? Desde que, desde que, haja compatibilidade de horário. Se o Policial Civil exerceu uma função de magistério e houver compatibilidade de horário, ele traz a exceção, que é os requisitos de compatibilidade de horário e a função de magistério. Ou seja, o professor Policial Civil, por meio da sua lei específica, que é o Estatuto da Polícia Civil, ele pode acumular cargos de magistério, de professor. Desde que ele comprove o requisito da compatibilidade de horário. É o que diz o artigo 4º do nosso Estatuto. No seu parágrafo único, ele traz a questão do conceito de atividade técnica. O conceito de atividade técnica, de função técnica, de um cargo técnico. Que nós já explicamos que ele veio por meio da alteração e do conceito trazido pelo STJ. Que, em um julgamento, entendeu que cargo técnico é aquele exercido por profissional, por servidor, de nível médio ou de nível superior, ou que exerça um cargo que tenha curso específico na área, de uma função específica, ou um curso oficial, reconhecido. Ou se ele tem um curso específico na área, naquele determinado assunto, ou curso reconhecido, é um curso oficial. Então, o parágrafo único traz o conceito de atividade técnica, ou de profissão técnica. É exercido com uma atividade técnica, ou policial civil. O policial civil, ele é considerado como uma função de atividade técnica. Um serviço de atividade técnica. Sendo exercido de nível médio ou de superior. Sendo policial de nível médio ou superior. E com habilitação no curso oficial, ou reconhecido. Então, e essa alteração aqui no nosso estatuto, veio por meio da 7959 de 2017. 7959 de 2017. Foi uma das mais recentes alterações, que veio incluir no estatuto da polícia civil, o que? O conceito de cargo técnico. O conceito de cargo técnico. Incluído esse conceito, o estatuto, aí pôde o que? Ficou habilitado a acumular. Ficou habilitado a acumular. Porque na nossa Constituição, nós vimos que tem aquela Constituição do Estado de Lagos, tem aquele requisito. Pode acumular. O servidor público estadual pode acumular. Desde que seja um cargo técnico, com um de professor, ou dois de professor, ou dois na área da saúde. Já para os policiais civis, o seu estatuto, o estatuto, ele é bem específico e diz. Pode acumular desde que seja. Desde que exija. Exista. Desde que exista. Compatibilidade de horário e o cargo seja de magistério. Então, pode acumular. E no parágrafo único, ele só veio ressaltar a importância do conceito de cargo técnico. É isso aí que nós temos até o parágrafo, até o artigo 4º, que é do artigo 1º ao artigo 4º. São conceitos introdutórios do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Lagos. Vamos ver agora algumas questões para fixar os assuntos. Vamos lá, pessoal. Vocês devem também analisar que a SESP vem também mudando um pouco o perfil de como abordar as questões. Às vezes, ela coloca apenas assertivas secas, só para você analisar a lei e dizer se certo ou errado. E muitas vezes, ela coloca situações hipotéticas, como ocorreu agora mais recentemente nas provas de agente da PRF e também da agente da PF. Algumas questões, eles colocam situações hipotéticas, narram um fato para que vocês, embaixo, respondam as alternativas. Então, é preciso observar isso também, que a banca vem mudando um pouco o perfil. E, na primeira questão aqui, nós temos que o Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Lagos institui o regime jurídico dos funcionários civis, da Polícia Civil, do Estado de Lagos e compõe-se de normas especiais, portarias e resoluções. Então, ele traz a informação que o Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Lagos institui o regime jurídico dos servidores públicos civis, da Polícia Civil do Estado de Lagos Então, ele institui o regime jurídico dos funcionários civis da Polícia Civil do Estado de Lagos e compõe-se de normas especiais, portarias e resoluções. O que vocês me dizem, dentro do assunto estudado? Está certo ou errado essa questão? Vocês marcariam como, gabarito? Errado, né? Errado por quê? O Estatuto da Polícia Civil do Estado de Lagos institui o regime jurídico único dos funcionários públicos civis do Estado de Lagos Até aqui, tudo certinho, porque ele instituiu o regime jurídico, ele criou o regime jurídico e compõe-se de... Esse regime jurídico compõe-se de quê? O Estatuto das normas especiais, portarias e resoluções? Não, né? Portarias e resoluções é o erro aqui Porque portarias e resoluções, eles não são leis, eles são atos normativos internos da administração O nosso Estatuto de Lagos, que será composto por normas especiais Por normas gerais Por normas gerais Gerais E também por legislações subsequentes Subse... Quentes Subsequentes E essa resposta O fundamento da resposta da questão aqui do lado Seu artigo primeiro E o seu parágrafo único Na questão número dois, nós temos que Conforme o Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Lagos São ocupantes dos quadros de pessoal os funcionários civis e os policiais civis Então ele trouxe duas informações Conforme o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Lagos Ele nos diz que São ocupantes Do quadro Dos quadros De pessoal Então quem é que ocupa os quadros de pessoal que nós estudamos? Quem é que ocupa o quadro de pessoal? Funcionários civis Funcionários civis E os policiais civis Vocês marcariam como errado ou certo essa questão? Ela diz que Está compondo o quadro Quem compõe o quadro Da Polícia Civil São funcionários civis E policiais civis Está errado Porque aqui Quem compõe os quadros da Polícia Civil Os quadros de pessoal da Polícia Civil São o que? Os funcionários policiais Aqui o erro é porque ele trocou Policiais por civis Os funcionários policiais Os funcionários policiais Funcionários policiais E não funcionários civis Então quem compõe? São os funcionários policiais E os funcionários E os policiais civis Fundamento da resposta O artigo segundo Do nosso estatuto Artigo segundo Então Vamos a terceira questão Vamos lá pessoal Essa é a nossa terceira questão Nossa terceira questão Vai nos dizer lá que O policial XX Prestou serviços gratuitos Na Polícia Civil Atuando como agente Na data De 20 De abril De 1953 Posteriormente Vindo a passar Em concurso público Onde requereu A computação Do tempo de serviço Gratuito Ressalte-se Que XX Atualmente Cumulava Suas funções Com o exercício Da magistratura Do magistério Com o exercício Do magistério Por ter Compatibilidade de horário E seu cargo Na PC Ser considerado Como cargo técnico E aí O que vocês me dizem? Essa questão está certa Errado Bem extenso Provavelmente também Venham questões Nesse estilo Que o acesso Venha colocar Questões hipotéticas Situações hipotéticas Para ser analisado E aí em seguida O candidato Analisa as alternativas O menino disse Que a primeira informação O policial XX Prestou serviços gratuitos Nós vimos que serviços gratuitos É vedado Serviço gratuito Na polícia civil Mas tem uma exceção Qual é a exceção? Desde que esse serviço gratuito Seja prestado Anterior Ao estatuto Dos servidores públicos Civis do estado Ele pode ser computado E qual foi a data Que o Qual foi a data Que o XX Prestou Que o XX Prestou O Serviço Qual foi a data? Foi em 20 de abril Ele prestou o serviço Em 20 de abril De 1953 E o estatuto É de 18 De setembro De 54 O estatuto É 18 De dezembro De 54 18 De setembro Setembro De 1954 De 1954 Então Abril 20 de abril De 1953 Data anterior Ao estatuto Dos servidores públicos civis Então pode ser computado Posteriormente Vindo a passar Em concurso público Até aqui De setembro Ele pode ser computado Ele prestou o serviço Gratuito anterior E ele continuou Posteriormente Vindo a passar Em concurso público Onde requeriu a computação Ok Computação pode ser feita Porque o tempo Foi anterior Do tempo de serviço gratuito Aí ele continuou Ressalta-se que o XX Atualmente Cumulava suas funções Com o exercício Do magistério Então ele acumulava A acumulação é vedada Mas tem a exceção Qual é a exceção? Com o exercício Do magistério Pode Desde que ele exerça Um cargo técnico E que tenha Compatibilidade de horário Com o cargo De magistério Por ter compatibilidade De horário É um requisito Compatibilidade de horário E o seu cargo Na PC Ser considerado técnico Nós vimos que teve alteração E foi incluído no estatuto O conceito de cargo técnico Então a nossa alternativa Está toda certinha Toda correta Cabareto certo Com o fundamento Essa primeira parte aqui Do serviço gratuito Até a sua computação A resposta está no Artigo terceiro E no seu parágrafo único Já a segunda parte aqui Ressalta-se que Esse x atualmente acumulava Da acumulação Ele está No artigo quarto E também a questão Do conceito de cargo técnico Está no seu parágrafo único No seu parágrafo único Então o artigo terceiro Parágrafo único É a primeira parte da questão O artigo quarto Parágrafo único É a segunda parte da questão Então vamos lá pessoal Até o próximo vídeo Continue aí estudando E vamos em frente Agora vamos gravar Vários vídeos Sobre o estatuto da polícia civil Essa lei vocês tem que saber Toda, toda ela Toda ela Toda essa lei E suas alterações Importante as suas alterações Que a banca colocou lá Alterações Vamos lá Vamos em frente Até o próximo vídeo E continue estudando aí